Também marcando presença na festa dos 60 anos de Janiópolis, o vizinho prefeito da cidade de Farol, Oclécio Menezes. Farol já deu um show de organização na festa recentemente e agora o prefeito veio prestigiar Janiópolis. Tudo bem, Oclécio? Com certeza. Fizemos uma grande festa lá e agora o momento é de estar aqui participando da festa da nossa cidade co-irmã, Janiópolis, do nosso prefeito Ismael, que com certeza também será uma festa de destaque na nossa região. São dois municípios vizinhos e sempre existe uma boa parceria. Com certeza. O Ismael é um grande prefeito, um grande parceiro e é por isso que estão aqui vários prefeitos prestigiando essa grande festa, esse grande momento que Janiópolis vive. O Ismael é um dos prefeitos destaque da Concan e nós viemos aqui trazer o nosso abraço, o nosso respeito à cidade de Janiópolis. Qual a sua mensagem à população de Janiópolis que hoje comemora 60 anos? Olha, a mensagem é a mais bela possível. No momento muito bom que Janiópolis está se evoluindo com a administração do prefeito Ismael, uma boa administração, como já falei, é o destaque na Concan e que a esperança é sempre das melhores. Agora com o governo novo que está para vir, eu acho que a gente tem que desejar sucesso a todos aqueles e acreditar aí no ano vindouro com essa administração do Ismael. Muito bem, obrigado ao prefeito Clécio de Menezes da cidade de Farol aqui nesta festa dos 60 anos de Janiópolis.